Durante esta semana, o repórter Eduardo Faustini acompanhou a outra operação da Polícia Federal contra fraudes no Enem. O esquema que usava um equipamento muito sofisticado de transmissão. Você vai ver agora com exclusividade os detalhes dessa operação que aconteceu hoje no norte de Minas Gerais. Montes Claros, interior de Minas Gerais. Uma e meia da tarde de hoje. Antes do início da última rodada de provas, a Polícia Federal desmonta uma quadrilha de fraudadores do Enem. E o Fantástico está lá, acompanhando tudo. A quadrilha cobrava entre 150 a 180 mil reais a depender da universidade que o candidato pretendia ingressar. As investigações começaram 15 dias atrás. Quando soube do esquema, uma das pessoas que se relacionava com um dos integrantes da quadrilha foi desabafar com um padre, que aconselhou a pessoa a procurar a Polícia Federal. A partir daí, a Polícia Federal foi acompanhando de perto a ação da quadrilha. Inclusive ontem, enquanto os bandidos passavam as respostas por telefone em tempo real. Segundo a polícia, o cabeça da quadrilha é Rodrigo Ferreira Viana, um ex-estudante de medicina em Ipatinga, também em Minas. Neste vídeo, o Rodrigo está dentro do carro. Ele recebe dinheiro de um comparsa. Determinado candidato havia repassado os valores a um dos membros do grupo criminoso, que por sua vez repassou ao Rodrigo, que é o líder da organização criminosa. Rodrigo conseguia contratar pilotos, como são chamados alunos ou professores, que fazem as provas e repassam as respostas. De acordo com a investigação, um dos pilotos era o estudante de medicina Arnon Kelson da Silva e Santos, um veterano de golpes em concursos. Tinha sido preso em 2012, quando confessou ter fraudado concursos naquele ano e também em 2006. Ele fez provas no lugar de outros candidatos, cobrando por isso, claro. Neste momento, ele já está montando uma quadrilha isolada, de modo a que ele possa arregimentar mais acadêmicos e, ao mesmo tempo, possa também repassar os gabaritos, se beneficiando dessa fraude. Este vídeo mostra outro integrante da quadrilha, Olavo Martins Ponciano, aplicando o mesmo golpe. Ontem, ele fez prova no lugar de um candidato. Mas o golpe principal do grupo era muito mais sofisticado. Os pilotos iam fazer a prova. Resolviam tudo rapidamente, anotavam as respostas e iam para o quartel-general da fraude, onde foram presos hoje. A partir de um hotel, eles conseguem transmitir os gabaritos para todos os locais do território nacional, sem ser importunados. Segundo as investigações, eles transmitiram as respostas para candidatos em três cidades em Minas e mais uma cidade na Bahia e uma no Ceará. As respostas eram passadas por celular. Mas veja a sofisticação do esquema. O aparelho que recebe a ligação é do tamanho de um cartão de crédito. Tem um chip semelhante ao dos celulares. O candidato fraudador tem que prender o cartão no peito, debaixo da roupa. E aí o cartão manda a ligação para um ponto, que é do tamanho de uma bateria de relógio. Esse ponto fica dentro do ouvido. Veja o equipamento transmissor. Esse candidato se chama Antônio Diego de Lima Rodrigues. Ele foi preso em flagrante no Ceará. E aqui, um ponto eletrônico apreendido hoje e o aparelho receptor. O próprio Antônio mostra para a polícia o que usa para colocar e retirar o aparelho. Candidato Antônio Diego Lima Rodrigues, aqui na superintendência de Fortaleza, do Ceará, retirando aqui o ponto eletrônico do ouvido, com o ímã que ele mesmo trouxe. Veja agora um dos integrantes da quadrilha, Jonathan Galdino dos Santos, testando o sistema com uma candidata, Sofia Azevedo Macedo, antes da prova. Jonathan tem antecedentes criminais. Sofia, está me escutando há duas toças aí, por favor. Na hora da prova, as tosses eram o código usado pelo candidato para informar se entendeu ou não a resposta. Se ele tossia uma vez, significava que ele compreendeu o gabarito. Se ele tossia duas vezes, significava que de fato ele não havia compreendido e o interlocutor repetia a questão, repetia o gabarito da prova. Começando, ciências humanas. Hoje, conquista. Próxima. Dentro, vantagens. Próxima. Sentimento, busca. No passado, como você viu aqui no Fantástico, o candidato não conseguia falar com quem passava a cola. Pela primeira vez, nós conseguimos constatar o retorno de áudio por parte do candidato. Ontem, a PF flagrou bandidos transmitindo respostas a candidatos em tempo real. Eles tinham combinado que a primeira palavra identificaria a pergunta e a segunda, a resposta certa. Quatro. O esquema amido. Cinco. As proteínas mitocôndria. A formação mosquito. Para a polícia, o golpe mostra que a segurança nos locais da prova falhou, já que o equipamento não foi detectado. O que nós observamos é que ainda há diversos pontos em que o pórtico detector de metais não está sendo utilizado ou se está sendo utilizado, está sendo utilizado de maneira indevida. Desde o início da preparação do Enem 2016, nós estamos atuando junto com a Polícia Federal, que está dentro do Inep, com um delegado específico cuidando da área de inteligência. É um trabalho de inteligência prévio que foi articulado perfeitamente entre várias áreas de governo. O ministro da Educação acha que o golpe não coloca o Enem 2016 em risco. Pelo contrário, reforça a qualidade do exame, a isenção dele e o compromisso do governo de um exame que possa avaliar cada um a partir das suas competências. Dez pessoas foram presas hoje, entre elas Rodrigo e Jonathan. Eu me sinto extremamente constrangido em reprimir uma fraude como essa, especialmente por ter um filho habilitado a fazer a prova do Enem 2016. Então essas quadrilhas lesam o interesse de milhões de alunos que se prepararam, não somente durante um ano, mas durante todo um processo de vida.